Mesmo com a pandemia da Covid-19, Jundiaí, por meio das ações desenvolvidas pela Prefeitura, continuou crescendo e gerando empregos. O PDL, Programa de Desenvolvimento Local, proposto pelo SEBRAE, faz parte do programa Jundiaí Empreendedora e tem o objetivo de potencializar os negócios e qualificar as micro e pequenas empresas do município. O PDL, hoje, aqui assinado juntamente com o SEBRAE, é um alavanque para a nossa economia e é um alavanque para a formação e qualificação daqueles que são os nossos empreendedores. A cultura em empreendedores está presente no município de Jundiaí. E quando se estimula parcerias como essa, nós só potencializamos aquilo que já está enraizado na nossa sociedade. Muitas pessoas tiveram que se reinventar nessa fase delicada que o mundo enfrenta. Algumas abriram seu próprio negócio, outras, inclusive empresas, tiveram que mudar o seu jeito de trabalhar. É aí que o PDL entra. O SEBRAE vem para dar num momento tão difícil, onde todo mundo que perdeu emprego está numa dificuldade e está no CIVIRATION, está se virando mesmo, é o CIVIRATION para valer. Vem para, primeiro, reconhecê-lo, dar essa oportunidade, imponderar essa pessoa enquanto empreendedor e é a partir daí que ele possa crescer, fazer o seu dinheirinho, gerar sua renda, mudar a sua vida, da sua família e toda a sua comunidade. O SEBRAE vai investir aproximadamente R$ 1,9 milhão no programa. O cronograma de atividades vai ser dividido em duas partes e a primeira delas já começa agora, em março. Com a assinatura hoje, nós já iniciamos uma primeira etapa, que é uma etapa diagnóstica, para identificar quais são as potencialidades que existem aqui no município de Jundiaí. Essa ferramenta diagnóstica tem como objetivo trazer como o ambiente empreendedor está hoje aqui em Jundiaí. E, na sequência, iremos compor grupos de trabalho com essa governança, iremos dividir o grupo e esses grupos irão focar especificamente em ações de acordo com a sua especialidade. A reunião também foi transmitida por videoconferência para algumas entidades do município. Esta parceria fortalece as ações desenvolvidas pela Prefeitura para a retomada da economia do município. Nós estamos montando um plano de desenvolvimento local para a gente fortalecer a economia como um todo, olhando para as vocações industriais de tecnologia, de negócios e serviços que o município tem, para a gente oferecer para os empreendedores muitas condições para apoiá-los nessa transformação que a economia está passando, ou seja, diz que a Covid é a aceleradora de futuros. Nós temos, naturalmente, a tecnologia como sendo uma das principais portas de atravessar essa fase que nós estamos para uma etapa que vai usar muita tecnologia para promover os negócios. Então, Jundiaí sai na frente podendo fazer novamente uma ação junto com o Sebrae que vai ajudar os empreendedores, principalmente pequenos, médios, micros, MEIs, enfim, que tem aqui no nosso município. Jundiaí sai na frente, não devemos ver o queitando nada. O que é isso?